Então Beth, trabalhando com audiovisual, com comunicação, sabe que a imagem é importante e tudo mais, e você já pensou o que você vai fazer depois de se aposentar? Ai gente, depois de me aposentar, olha, eu tenho muita vontade de viajar, sabe, viajar, conhecer. O meu projeto é conhecer primeiro Maranhão, porque eu não conheço nada. Gente, eu só conheço Brasília e Maiobão, eu só conheço isso, né? Então assim, conhecer primeiro meu estado, conhecer Maranhão, depois conhecer o Brasil e se a minha aposentadoria ajudar, conhecer o mundo, né? Mas assim, viajar, conhecer outras culturas, é meu projeto de aposentadoria. E os netos? Os netos, eles vão ficar em casa, não vão comigo não. Neto fica em casa, vai ser só eu e meu velhinho, gente, tem que aproveitar. E tu, o que tu queres fazer depois que aposentar? E eu vou aguardar essa resposta para o meu depoimento, né? Olha, tá vendo? Gente, não sabendo, ela vai dar um depoimento, viu, depois vocês cobram. Olá! Ah, já estamos no quinto episódio de Sexagenários. No episódio passado, a gente falou sobre a aposentadoria. Você lembra? Pois é, nós falamos como surgiu, como funciona hoje e demos uma pincelada mais ou menos aí na reforma. Hoje também vamos falar sobre aposentadoria, só que a pergunta é outra. O que fazer depois de se aposentar? Eu me vejo viajando, viajando, aproveitando bastante, curtindo o Nordeste, que eu acho que a gente faz tanto plano para fora e não vislumbra aqui o Nordeste. É não ficar parada, é procurar sempre uma atividade, não ficar só dentro de casa, só cuidando de quinto de neto, de ser das coisas. Querer realmente caminhar para a vida melhor. Eu vejo assim. Eu acho que a pessoa, quando chega a se aposentar, eu acho que ela tem que curtir a vida da melhor maneira possível, né? Eu acho que não se desgastar mais com o trabalho, com o estresse. Eu acho que tem que curtir a vida da melhor maneira possível, né? Viajando, curtir fazendo a prática do lazer. Eu acho que isso é importante com a família, com os amigos, com os parentes. Eu acho que isso é fundamental. Precisa de reforço aqui dentro pela escadaria, agora! Pois é. Eita, gente! Paraí, não precisa ser tão radical assim, né, Nádia? Sai explodindo tudo, gente. Bora procurar uma coisinha mais fácil para fazer depois de se aposentar. Gente, olha só, nas conversas que nós tivemos com a psicóloga e pesquisadora Carla Vaz, ela também comentou sobre a importância de se preparar para esse momento. Eu costumo dizer que não é só quem está perto de se aposentar que deve repensar a sua vida. Os próprios alunos que compõem o grupo de pesquisa que eu coordeno, eles já, a partir das reflexões e dos estudos que a gente faz, eles já se deram conta que você tem que planejar a sua vida desde ontem, desde muito cedo. Porque, dependendo de como você imprima a sua vida profissional, de como você tem um cotidiano laboral, e a maioria de nós hoje, pela lógica da excelência, por essa questão de eu tenho que superar todas as metas, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser competitivo, todo mundo vive muito, girando em torno do trabalho. E as pessoas imprimem essa lógica por toda a vida. E aí, não basta, não são cinco anos, qual é o tempo que eu tenho que me preparar para aposentadoria? Será que são cinco anos? Cinco anos é pouco. Você não muda, você não muda hábitos, estilos, valores, relações, cinco anos antes de se aposentar, nas vésperas de envelhecer. Qual é o dia que eu envelheço? Será que tem uma data? Já existem instituições que preparam o funcionário para a chegada da aposentadoria. Tem programas que fazem essa preparação. Aqui na UFMA, também tem um programa bem legal. Vamos ver? O projeto de preparação para aposentadoria. Ele se chama Atividade Preparando para Aposentadoria. Esse projeto foi criado em 2008, a partir de uma necessidade dos recursos humanos em trabalhar com esse público, que são os servidores em vias de aposentadoria. Até porque existe um quantitativo expressivo desses servidores e a gente sabe que existe uma necessidade das instituições de trabalhar essa questão do planejamento, para que o servidor possa saber o que ele vai fazer após a aposentadoria, para que ele possa enfrentar de uma forma mais saudável esse momento. Então foi pensando nisso que a gente implantou esse projeto. Certo. Como é que vocês fazem a abordagem? Está chegando já o momento aqui da Beatriz de se aposentar. Como é que vocês chegam para mim e falam? Como é que vocês fazem isso? Então, inicialmente a gente faz um levantamento dos servidores que estão nessa fase. Então a gente solicita uma listagem para o nosso setor de divisão de direitos e deveres, para poder justamente pegar esse quantitativo, quem são os servidores. Então a gente tem acesso ao nome, o setor, o telefone, e-mails. E a partir daí a gente faz um convite para esses servidores. Na realidade, muitas vezes a pessoa, nesse mundo frenético do trabalho, ela quase que, não é nem que se esqueça, mas ela se distancia da família como tal, que quando ela se aposenta, ela volta para uma família que parece que são estranhos. Então, o retorno ao ambiente familiar não é fácil nem para quem se aposenta, nem para o familiar. os familiares. Ninguém está preparado para o retorno de alguém que ficou, por vezes, muito fora, não participava da dinâmica, não participava do cotidiano. E a família, ela cobra de um modo muito, muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ela tem aquele sujeito que se aposenta, que retorna para o ambiente familiar de um modo mais pleno de tempo e de disponibilidade, ela não aceita. É muito comum, às vezes, por exemplo, um casal. Quando um se aposenta, o outro está trabalhando ainda. Quem está trabalhando não suporta ver o outro de pijama. E aí começam os conflitos. A dificuldade de lidar, porque na família tem a dinâmica dos que estão ativos, porque a família tem jovens e mais velhos, e tem a dinâmica dos que já envelheceram. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com quem não está mais em plena atividade. Como é que foi para o senhor se aposentar? Porque você teve todo aquele ciclo de quantos anos trabalhando? 35, né? 35 anos trabalhando. Então, assim, foi uma quebra de ciclo, de 35 anos naquela rotina. Aí como é que foi o seu retorno aqui para casa? Uma outra rotina? Ah, a mudança, digamos assim. A mudança. Mudou bastante, né? Porque a gente se acostuma naquele corre-corre, naquele rotineiro, todo dia quando levanta já sabe para onde vai, né? Eu sempre gosto de ter a mesma atividade, ligar no serviço. Já passava a atividade, eu sabia o que ia fazer o dia todo, né? Geralmente a atividade que amava o dia todo. E ficava muito chateado quando o chefe me tirava dali para fazer alguma coisa, né? Já aqui em casa com a patroa, o negócio já muda, porque ela fica assim, faz isso, faz aquilo e tal. E a mudança foi tão grande que até o nome mudou também, né? Do aposentado. Aí já o Bartolomeu quase não é usado. E assim, pô, já que você não vai trabalhar fora, então vai fazer isso aqui. Em vez de Bartolomeu, já é o já que. Já que eu tô. É importante também que a família mantenha a autonomia do idoso. Deixa ele dirigir, ir ao banco sozinho, criar uma nova rotina para ele. Mas também tem os casos dos idosos que não podem mais contar com esse apoio. Em 42,1% dos lares brasileiros, por exemplo, muitos idosos vivem sozinhos e, por conta disso, alguns recém-aposentados acabam desenvolvendo sérios problemas de saúde. É, e vale lembrar que além desse momento da aposentadoria, né, quando a pessoa quebra esse ciclo de trabalhar, de vir pra casa todos os dias, ter aquela rotina, também tem a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar que é uma profunda tristeza que os pais sentem quando as crianças saem de casa. Sabe aquela coisa de você chegar em casa, não ter mais aquela criança de braço aberto pra te receber, não ter mais aquele adolescente pra você ficar perguntando como é que vai ter o dia na escola? Então, muitos pais lidam com isso, às vezes coincide, esses dois momentos, com a aposentadoria. Não, 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 não. Fala aqui pra gente, vocês dois aí, como é que foi ver a casa esvaziando, né? Ver os meninos saindo... Hoje vocês vivem há 15 anos, não é isso? Só vocês dois. Acho que é 15. Olha, isso não é fácil pra pai nenhum. Hoje, nós como pai tivemos problema, eles vão ter ainda, porque hoje ele tá bom com a família. Mas tem que sair, né? Pior que tem que sair. O filho, quando sai de casa, é como se fosse a metade da gente que foi junto com ele. É até muito mais, porque a vida da gente não importa. Essa aqui que diga. Fala pra gente um pouco, Dâmara José, ela vai chorar de novo. A senhora sente ainda falta hoje? Não, chora. Essa noite toda. Já sente. Mas é assim mesmo, é todo pai, você vai ter os mesmos problemas. Menos negros também, né? O meu filho. Ah, é. Saímos com todas as alegrias. Mas compensando, né? É. Até a gente ficar só, que é outra coisa muito difícil, é ficar só. E como foi esse momento de vocês se redescobrirem sozinhos, assim, sem a internet dos filhos? A gente não sofreu tanto, justamente por isso. Por sermos muito unidos. É. Por ter uma vida, uma vida a dois mesmo. Olha, eu não vou bem aqui no mercado sem ela. É. E nem ela vai ser. Não é porque eu queira monopolisar isso. Não, eu não sou. De jeitinho. É porque não vai. E assim, se eu for bem aqui na praça, ela desce junto. E se chegar, só vai a pergunta. Se chegar, só vai a pergunta. E os meninos e dar ação. Se tu chegasse lá, só. Onde elas me veem? Novembro, eu escrevi. Cadê a Maria? Ela diz, não, tá bem aqui fora. Pois é, desse jeito. Porque ninguém aceita isso. Até o... Pois é. Até os filhos não aceitam. Então, esse momento da saída dos filhos, o apoio de vocês, um ali com o outro, foi muito importante, né? Foi. Hoje, a nossa união. Não cresceu. Porque ela já era grande. Já era grande. Já era grande. E aí E aí E aí E aí